Ando devagar porque já tive pressa e levo esse suíço Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco é seu O mar nascei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das missões É preciso amor pra poder pulsar É preciso, parece, pra poder sorrir É preciso chuva pra florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom De ser capaz De ser feliz